Música Mesmo sem o habitual desfile, na aldeia de Pias, em Sifãs, o carnaval sai à rua. Aqui é tudo à moda antiga. Temos a queima do intrudo que este ano vamos fazer com os compadres e com as comadras que a população criou para decorar as suas janelas e varandas. Visto que as corridas este ano aconteceram derivadas ao Covid, optámos por atualizar a nossa tradição e mantê-la, não deixar passar esta época em branco. Temos uma tradição que é o nosso intrudo, que é fazer o compadre e a comadre. Neste caso toca-me a mim fazer a comadre. Esta planta basicamente está feita com trapos, com panos velhos que a gente corta em bocados e depois temos um casaco, uma camisola, a gente tenta cozê-la, enche-la, preenche-la o máximo possível e tentamos ir a decorar. Renda-se pelas caras, comadres e compadres, versos declamados e um bom bailarico à mistura. Apesar das alterações, a tradição mantém-se viva. É espetacular mesmo, pronto. Não há palavras porque mesmo a fazer o próprio boneco, uma pessoa lembra-se o que é que viveu. Era mesmo muito, muito, muito fixe andar aí a correr nas ruas e da aldeia ou com a comadre ou nós atrás do compadre, que era mesmo assim. Vamos tentar fazer um baile de carnaval dentro da aldeia, o possível das pessoas que venham para tentar entre todos aderirmos um bocado a isto. E é assim que encerra o carnaval nesta aldeia. A queima do intrudo e este ano muita animação com os homens da gaita. Vamos queimar os compadres e as comadres, vamos fazê-lo em conjunto porque este ano vai ter que ser, não é? Porque senão era numa semana uma coisa, outra semana outra. Vamos queimar e divertir-nos na forma do possível. E assim estaremos prontos para o próximo ano e que seja melhor ou menos, que não seja pior do que este. O mais importante de tudo é não perder a tradição e atualizá-la dentro dos moldes possíveis. E aí Legenda Adriana Zanotto